Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a função Conte.Valores do Excel. O que essa função faz? Ela conta a quantidade de valores, o que tem preenchido com valor, dentro de um conjunto de células. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca e eu faço consultoria e treinamento para produção individual e também produzo vídeos de informática para ensinar vocês a utilizar alguns aplicativos. Então vamos lá. Deixa eu abrir a minha planilha aqui. Já está preparadinha para vocês. Eu tenho aqui três colunas. Elas estão com valores aqui preenchidos em algumas células e outras não. Tá? Então vamos lá. Eu quero saber quantas células tem na coluna A preenchida. Então eu vou escrever a função Conte. Está aqui a função. Conte valores, tá? Conte valores. Ele me abre os argumentos. Eu quero saber primeiro qual é o valor 1. Quer dizer, qual é a coluna que tem valores. Eu marco aqui, ó. Coluna A. Dete parênteses. Entra, ó. 5. Então 5 células da coluna A têm conteúdo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer a mesma coisa para o B, tá? Então igual. Conte ponto valores. Abre parênteses. B até o 8 que eu vou marcar. Fecha aqui. 6. E vou fazer a mesma coisa para o C. Igual. Conte ponto valores. Abre parênteses. Coluna C. Coluna C. E fecha parênteses. 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu chegar aqui em alguma delas, por exemplo, aqui no C, eu vou preencher aqui com 25. O valor qual que é, ó. Ele já aumentou aqui para fez com conteúdo. Apaguei. Voltou para 5. E vamos ver agora um total. Que é o seguinte. igual. Conte ponto valores. Abre o parênteses. Vou marcar toda essa área aqui. Fecha parênteses. 16. 16 células dessa tabela têm conteúdo. Então não precisa ter só a linha, né? A coluna. Não. Eu posso marcar uma determinada área para você ver o que está preenchido. Então, essa é a função. Conte valores. Lógico, eu fiz uma tabela aqui pequena. Mas imagina se você tem uma tabela enorme. Você quer saber quantas células não estão preenchidas. Isso aí. Acho que não estão preenchidas. É uma outra função do Excel que a gente vai ver nos próximos vídeos. E aí? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal. E aí?